Olá, aqui é Maurício e primeiramente já vou pedindo desculpa porque eu estou sem webcam hoje. Gostei essa foto aqui só para você lembrar quem sou eu, faz tempo que eu não apareço aí na frente das câmeras. Mas é isso, vamos lá. O que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar sobre música para vídeos. É uma questão bastante latente porque muita gente me pergunta cara, onde é que eu consigo música para os vídeos? Onde é que eu consigo música gratuita? Onde é que eu consigo música paga? Como é que você faz? E é uma coisa que eu tenho pesquisado muito nos últimos tempos, até porque eu faço essa produção diária e acabo usando muitas músicas. E, enfim, eu queria mostrar quais são os sites que eu uso para buscar músicas para vídeos e alguns deles são pagos, outros gratuitos. Aí eu vou começar aqui, fiz uma seleção aqui de sites aqui no meu Chrome para você ver e eu fiz uma ordem de preço, ou seja, das gratuitas até as mais caras. E aí eu vou começar falando de um dos lugares que eu uso muito mas que eu confesso que é um pouco limitado, mas ajuda bastante que é a chamada YouTube Audio Library ou a Biblioteca de Áudio do YouTube que é bem legal que, enfim, o Google e o YouTube fizeram aí um banco de músicas que você pode baixar e utilizar nos seus vídeos sem problemas de direitos autorais. E você tem uma boa variedade, não são uma infinidade de músicas, mas tem uma boa possibilidade de uso. E aí você vai usar aqui, de acordo com o nome, o gênero, o humor, o instrumento, a duração e ver como é que ela vai funcionar para você. O único detalhe que você tem que ficar atento aqui é porque algumas delas têm essa atribuição Creative Commons, que é esse homenzinho aqui desenhado, que significa que se ela tiver isso você tem que citar na descrição do vídeo os créditos de quem fez essa música. Se você abrir aqui ele fala, você pode usar, mas você deve incluir a seguinte descrição. E aí você não vai ter problema nenhum, tá? Mas pode usar, só que são músicas voltadas para uso dentro do YouTube. Tem gente que pode até mesmo usar isso comercialmente, mas não é o ideal, tá? Ele não é um licenciamento comercial, é um licenciamento para vídeos de internet, mas eu uso muito e recomendo. Legal que você também tem aqui um banco de efeitos sonoros, tá? Então, dentro dessa biblioteca do YouTube, além das músicas, você também tem esse banco de efeitos. Minha internet está um pouquinho lenta aqui, mas você tem uma série de efeitos, um banco legal. Às vezes você quer fazer uma marcaçãozinha no seu vídeo e não quer perder muito tempo pesquisando, você tem aqui um bom banco de efeitos sonoros para utilizar. Vamos seguir. Bem, esse aqui é o site chamado freesound.org. Só lembrando que eu vou deixar aqui na descrição todos esses sites que eu estou falando, tá? E o Freesound é um site que eu gosto muito, que ele não é exatamente um banco de música, ele é mais um banco de efeitos, mas que tem música também. O que eu adoro no Freesound? Ele é um site colaborativo, ou seja, você tem como se fosse uma rede social de som, onde você vai subir sons que você for gravando. Então, vamos dizer, eu tenho aqui um H4N, vou gravar aqui em Brasília e quero fazer algumas representações. Então, eu posso publicar isso no Freesound e as pessoas vão baixando e utilizando nos projetos e vice-versa, né? É um dos sites que eu mais uso para procurar efeito sonoro, principalmente porque você tem a oportunidade, né? De procurar, por exemplo, ah, eu quero sons de Paris. Então, eu vou botar aqui, ó, Paris Ambience. Porque como ele é mundial, né? Você vai acabar encontrando pessoas da França que vão ter sons de Paris e fica muito legal para você usar também nos seus vídeos. Eu recomendo muito, tá? O Freesound.org. Vamos seguir e aí eu queria mostrar um que é bem interessante e que ele até mudou de cara, né? Ele era mais simples, mas agora está mais interessante, que é o ccmixer.org. Só que o site, na realidade, é dig.ccmixer.org, que é a parte específica para você procurar música para usar nos seus vídeos. Você já tem permissão e você vai usar música que já é usada em mais de um milhão de vídeos e jogos, tá? Isso aqui também é um site que ele está baseado na atribuição Creative Commons, ou seja, por isso que é ccmixer. E aí, o que você vai fazer? Você pode entrar, por exemplo, aqui, ó, Instrumental Music for Film and Video, pode ser interessante, eu uso muito esse, tá? Ou essa, Free Music for Comerical Projects, que é para produtos de uso comum e também Free Music para Videogames. E aí, vamos ver, ó, vamos pegar aqui música instrumental para filme e vídeo. E aí, eu vou entrar e ele tem uma lista grande aqui, você vai dar um preview e você pode baixar, tá? Não é muito simples, né? Achar a música perfeita, demanda um tempo pesquisando. E o que eu recomendo? Como você vai passear muito tempo nesses sites, às vezes, o que você deve fazer, achou uma música legal, mesmo que ela não funcione para aquele vídeo que você está fazendo, baixa, anota as informações dela, mas deixa lá, vai criando o seu próprio banco de músicas, é algo que eu tenho no meu HD, um banco já de músicas, porque, eventualmente, eu preciso de alguma, eu já vou recorrer direto a esse banco e não, necessariamente, né, a esses sites aí, para ter que procurar tudo do zero, tá? Então, um site que eu recomendo bastante, acho muito legal. Um dos últimos que eu conheci se chama freemusicarchive.org. Ele também é um site baseado em Creative Commons, e aí você tem aqui, né, você pode escolher gêneros musicais, por exemplo, hip-hop, e aí ele vai ter aqui uma listagem, e aí tem artistas que colocam discos inteiros aqui, tá? Lembrando que aqui é sempre importante que você sempre cite quem é que fez a música, tá? É importante porque é o crédito que você vai dar aos autores, eu uso muito esse site, também é gratuito, certo? Bem, na sequência, a gente vai para o Freeplay Music, que é um site que foi um dos primeiros que eu conheci para essa parte de baixar música, tá? E ele é Freeplay mesmo, ou seja, né, você tem músicas gratuitas para YouTube and more, ou seja, tem uma questãozinha aí, se você vai fazer uma música para um projeto não comercial no YouTube, a licença é gratuita, não tem o menor problema. Só que se você começa a pensar em licenciamento para TV, cinema, aí você vai ter que ficar sempre atento. Presta sempre atenção nisso, tá? Eu não vou te garantir aqui que tudo que você vai usar, você pode usar onde você quiser. Sempre que você for baixar essas músicas, você fique atento a essa questão do licenciamento, para saber se você pode usar e em que circunstâncias você pode usar. Mas vamos dizer que eu quero aqui uma música rock. Vou buscar ele aqui e ele vai segmentar por aqui. Às vezes você quer uma música feliz, ou uma música triste, normalmente em inglês. E aí você dá aqui o preview. E o legal aqui também do CC Music é que eventualmente eles têm os chamados track cutdowns, que é às vezes uma versão instrumental, às vezes uma versão com um tempo diferente. E aí você pode aqui adicionar ao carrinho, mas não quer dizer que você vai comprar. Você adiciona ao carrinho, você tem que ter uma conta para baixar a música, mas é porque você só assina ali um termo de que você não está licenciando essa música para uso comercial. Vale a pena, recomendo bastante também o Freeplay Music. Na sequência, eu queria mostrar o Jamendo. O Jamendo é uma espécie de rede social de música, né? É uma rádio online também, que os artistas podem subir ali as músicas. Só que ele tem essa parte aqui também, de música para vídeos. Quando eu clico aqui, deixa ele carregar aqui, que minha internet está lenta. E aí você tem aqui, temáticas específicas, mais de 200 mil royalty-free tracks. Não confunda royalty-free com free, ou seja, não é gratuito. Significa que ela é livre de royalties, ou seja, você compra aquele direito de uso ali e você pode usar tranquilamente, pagando aquela base. Então, você pode baixar aqui. Então, vai lá, vamos dizer que eu quero algo no estilo esportivo. Aí eu tenho lá uma segmentação de esporte. E aí você vai buscar aqui. Legal que grande parte dessas aqui, ela vai te dar a opção, se eu pegar aqui, Get a License, eu posso tocar tudo isso, né, para ouvir. E aí eu tenho a opção também sempre, ó, Download Low Quality MP3 Version. Ou seja, eu consigo baixar uma versão meio baixa qualidade ali, não é realmente muito boa, mas eu consigo botar na minha timeline e ver se funciona para o meu vídeo. Às vezes não funciona. E eu não vou gastar uma grana com isso. Se for aqui, ó, só para você saber aqui, já que a gente está começando a falar de preços, né, Se for para uso pessoal, YouTube, eles cobram 5 dólares. Normalmente é um dos lugares que eu mais compro, até porque eu acho bem barato. E como o meu vídeo normalmente vai para o YouTube, eu costumo botar esse aqui de 5 dólares. Mas se você quiser fazer uma para tudo, seria 50 dólares. Para rádio, aplicativos, televisão, 99. E para tudo, né, tudo sem limite, seria 300 dólares, tá. E aí você vai ver, de acordo com a sua segmentação, para onde é que você vai usar isso. Beleza? Então, esse é o Jamendo. Bem interessante também. Na sequência, a gente tem um aqui que foi indicado por um amigo meu, que é o Alexandre Montenegro, do site Evideomaker+, da página Evideomaker+. E que ele falou que esse é o que ele mais usa, que se chama Music Bad. E, de fato, as músicas são muito boas aqui. O que eu vou falar, assim, não é que as músicas dos outros não são muito boas. Mas eu fui sentindo que quanto mais caro vai ficando o site e as músicas, normalmente é mais fácil achar uma música melhor, sabe, que se encaixe mais facilmente. E aí você vai medir também, às vezes é isso. Tem que ver o orçamento do seu projeto. Aí vamos dizer, eu quero aqui um dessa categoria Cinematic. Aí, que são essas partes mais orquetrais, mais, enfim, moduladas. E aí você tem aqui, você dá o preview, tem a mesma história. Se você entrar aqui no License, você escolhe qual é o tipo de licença que você quer. Então, você pode comprar. Aqui, as licenças, em geral, elas vão custar na faixa de 49 dólares cada música. Aí você vai falar, pô, Maurício, mas 49 dólares, cara, numa música dá o quê? 160 reais? Cara, pensa bem, às vezes você vai fazer um projeto, você está com um orçamento razoável, né? Lógico que nem todos os projetos vão ter orçamentos muito bons. Mas quanto custaria para você, para ter que contratar um músico, para compor uma música? Às vezes você botar ali 150, 200 reais numa música, ou às vezes comprar duas músicas, que vão fazer bem para o seu projeto, que vão melhorar a qualidade, cara, eu acho muito bom. Eu acho um investimento muito certeiro, sabe? Você trabalha com tranquilidade e não perde muito tempo com isso. Então, é um investimento caro? Sim. Dependendo do seu tipo de projeto, sim. Se você for fazer um vlog no YouTube, não vale a pena gastar 50 dólares. Mas é um projeto, tiver orçamento, pensa já em incluir aí um licenciamento de músicas, tá? Então, esse é o Music Bad. E por último, eu vou mostrar o que eu mais gosto e que eu uso eventualmente, mas eu acho ele bem caro também, que é nessa faixa de 50 dólares, que é o Premium Beat. É onde eu escolhi e já encontrei as melhores músicas aqui, que vão ser nessa faixa aí também dos 50 dólares. Você baixa aqui. Aqui também tem efeito sonoro, tá? E aí você vai escolhendo. E o legal aqui é que ele já tem versões diferentes. Ou seja, tem a música completa, que é 2 e 28, e aí tem também ela em 15, 30, 60 segundos, que é exatamente para esse uso mais comercial, TV, e ajuda muito para você não ter que ficar segmentando a música. Já está tudo pronto aqui, tá? Mas aí, fica sempre atento, tá? Quando você estiver nesse site, antes de usar, né? Se você estiver preocupado com isso, questão do licenciamento, fique sempre atento para que tipo de mídia você pode usar as músicas, tá? Mas, de uma maneira geral, né? Se você for pagando aí os valores um pouquinho mais altos, você vai ganhando mais liberdade de uso. E eu recomendo. Então, foi um resumo rápido dos sites que eu gosto para usar como bancos de músicas. Alguns gratuitos, né? Esses primeiros. E outros pagos, mas que eu também acho um investimento bastante consistente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me diz aí, você tem algum site que você gosta de usar e que eu não citei aqui? Se você puder contribuir nos comentários, vai ser bem legal. Eu vejo você no próximo vídeo. Marca pessoas que se interessam por todo esse assunto. Compartilha. E o nosso canal do YouTube está aí para que você se inscreva sempre. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí